Oi, eu sou o Otávio. Oi, eu sou a Júlia. E juntos nós somos... Dois Carte Negros. É. E a gente hoje veio mostrar como ficou o robô azul. Azul. Oi, eu sou o Otávio. Oi, eu sou a Júlia. E a gente tá hoje pintando as partes do robô. É. E aí, o que a gente fez? Fala devagarzinho. Cadê que tá? Primeiro, a gente... Lixou. Pra que que tinha que lixar, desculpa? Não lixo. É, porque ele era liso, lembra? Então, a gente lixou porque era muito lisinho e a tinta não ia pegar bem, né? É. Então, a gente lixou bem as peças. Elas eram bem pretas, assim, e ficaram mais cinzas, né? E depois a gente... Fez o que mesmo? A gente limpou. É. E aí, pintou o quê? De branco. É. Esse branco é o primer, né? É uma tinta que serve pra ficar embaixo de outra tinta. E depois? A gente passou azul. É. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Pintar de novo. Sim. Vai dar uma segunda demão de azul. Porque... Tô vendo? Ele não pegou, pegou, pegou. Então, a gente vai passar uma segunda demão. Mas eu já tô achando que ele vai ficar bem legal, hein, Julia? O que que você acha? Também acho. Tá. Vamos assistir. E eu vou fazer este. Então. Vamos lá. Esse é o azul. E esse azul. Isso, é. A gente é uma cola... Ou é uma tinta acrílica? Qual você quer? O maior ou o menor? Faz o que você quer. Caramba. Uhum. E aí, a gente tá aqui na área de serviço, que é mais fácil. Não tem que pegar as cores, tá? É. Depois você vai ter que tirar os buraquinhos de novo, né? É. Quando a gente pintou, a gente cobriu os furinhos aqui com tinta, né? Sem querer, mas não tinha muito jeito. Então eu até já refiz alguns furos. Eu coloquei uma chave de fenda bem fininha. E... Passei o estilete nos furos que eram mais alongados. E agora... Mas depois que a gente passar essa segunda demão de tinta, acho que vamos ter que fazer isso de novo, né, Julia? E essa... Então, quais são os próximos passos? Bom, deixa eu secar. É isso. É, a gente vai deixar secar. Depois pintar os buracos. Depois a gente vai montar... Mas antes a gente talvez pinte os buracos. Talvez. E depois a gente vai botar a garra. E depois a câmera. Você gosta de azul? Gosto de azul. E eu falei no outro vídeo, num dos vídeos, que filmar qualquer coisa preta era muito difícil. E aí eu acho que ficou legal ele azul, ó. Além de ficar mais fácil de mostrar pra vocês qualquer coisa que a gente fizer com ele. É... Ficou mais bonitinho, né? Acho que combinou bem, né? Uhum. E isso aqui a gente já tava brincando. Eu prendi as garras aqui. Só pra gente ter uma noção. Né? É. Já comecei a prender o circuito aqui que vai controlar os motores. O Arduino que tá aqui. Não tá totalmente pronto, né? É. É. Tá longe de ficar pronto. Mas... A gente vai chegar lá. Né, Julia? Tá de novo. Já tá azul. Eita, olha. Que... É. Depois tem que tirar isso. É, ele tá com umas falhas na pintura aí, porque... Na hora que eu fui montar ele de novo, é... Eu tive que raspar um pouco da tinta que tava dentro dos encaixes. E aí ficou uns pedaços branco do primer e outros pedaços pretos do original. É, depois você tem que tirar isso aqui. É. Que tá uma coisinha. É. Depois eu vou dar uma ajeitada. A Julia vai me ajudar, né? Espero. Ah, ah, claro que eu vou. É. Talvez até, Julia, a gente possa... É... Pegar ele montado. Tirar só a parte eletrônica e dar outra lixadinha assim e pintar de novo com ele já montado. Ai, meu Deus do céu, terceiro, amor. É. A Julia tá falando isso porque vocês viram aí nos vídeos, no começo desse vídeo aí, que a gente já lixou, passou o primer, pintou, pintou, pintou de novo, montou, depois vai ter que tirar a parte eletrônica, depois vai ter que pintar de novo. É, se a gente quiser que fique bem bonitinho, a gente faz tudo isso. Mas a gente pode se contentar com ele desse jeito. Ninguém é perfeito, né? É. Então é isso. Julia, cansou? Eu sei. Tô morrendo aqui. Então é isso. Até o próximo vídeo. No próximo, acho que a gente vai mostrar como colocar essa pecinha funcionando. Esse é um controlador de motor. Assim, de eu e ele, né? Vai que é só ele ou só ele? É. Eu acho que o próximo com ela vai ser ela controlando esse bichinho, provavelmente com o celular. Você vai gostar disso? Sim, só que tem que ser com o seu e também eu acho que você vai usar mais do que eu. É, só um teste na verdade, Julia, porque na versão final dele quem vai controlar ele É, é ele mesmo. Sério? Que massa. É, o que eu tô pensando é que a gente quando colocar a câmera, a câmera vai dizer pro Arduino onde está a bola e ele vai procurar a bola. Inclusive, Julia, eu vi um projeto, depois eu vou botar o link ali embaixo, de gente que já usou essa câmera pra fazer uma coisa parecida com isso. Não tinha as garras e eles usaram outra estrutura de robô, mas eles fizeram um robôzinho que vai atrás de bolas coloridas, igual o que a gente quer fazer. Então vai ser mais fácil do que eu pensava e vocês vão ver o resultado mais cedo do que pensavam também. Se vocês quiserem acompanhar, o que que tem que fazer? Deixar o like. Deixar o like é pra gente saber que tem alguém assistindo, né? É, e também que vocês querem que a gente continue. E, mas pra saber que vai ter outro vídeo... Se inscrever! E se inscrever, se quiser ligar a notificaçãozinha, né? Tem um sininho lá que você põe. Que aí você fica sendo avisado quando sair o próximo vídeo. Os próximos vídeos devem ser muitos disso daí. Talvez a gente faça uns vídeos de Minecraft, né? Julia tá fazendo umas coisas legais de Minecraft, pode ser que a gente coloque aí. Então se você gostou, se inscreve aí pra ver os próximos, dá o curtir pra gente saber o que você viu, comenta alguma coisa que você queria ver mais, alguma dica de pintura. Compartilhe com seus amigos. Isso. E a gente se vê no próximo. É. Valeu. Obrigada. Tchau. Tá, até lá. Tchau. Tchau. Tá, meus dedos azuis? O meu não tá, só isso aqui. Só esse. Um joinha. Tchau. Tchau. Tchau.